A BOM STORE trabalha com várias marcas, entre elas TIGOR, MARISOL, LILICA. Hoje a gente separou algumas peças aqui na bancada para mostrar para vocês que acabaram de chegar aqui na loja. Aqui ó, uma polo, super linda, listada, com as cores tendências agora para o inverno. Aqui o bordado claro do TIGOR, olha só no azul carbono, que agora é super tendência, está na moda. E os baixinhos também tem que estar na moda. Olha os botões laranja contrastando, super linda mesmo. Aqui a jaqueta para os dias de mais frio, linda da TIGOR, olha com os detalhes aqui, super bonita. Olha aqui por dentro também o detalhe da TIGOR, bonita mesmo. E o bacana dessa jaqueta é que se você não quer usar no azul, quer deixar ela mais básica, dá para usar dos dois lados, olha só. Do outro lado ela é toda preta, né? Com o simbolozinho aqui do TIGOR também, ó, atrás, etiquetinha. Super bonita, bem bacana mesmo. Compra uma peça e já vem duas. Para compor o visual, tem esse tênis aqui, ó, bem sequinho, lindo da TIGOR. Tem azul marinho, com o seu lado branco, o elástico aqui com os detalhes, né, o degradê em azul. Olha só, o detalhezinho que faz toda a diferença com as peças da TIGOR. E aqui, gente, olha que graça essa produção. É uma blusa de tricô com xadrez escocês e por cima tem serigrafado aqui o rostinho do TIGOR. Ela já vem assim em sobreposição com a camisa, um luxo, super charmoso, a calça jeans aqui. Bem bacana, do TIGOR também, ó, a etiquetinha de couro com a carinha dele. Muito linda. E para os dias mais frios, olha que bacana que a Marisol recebeu. Meia calça para meninos. Olha que linda. Então vai estar bem quentinho, né, se a calça jeans sobe, não vai esfriar a perninha do neném. Olha só, aqui na meia tem um desenho de um tênis, uma graça. E o tênizinho aqui para compor a produção é de caninho alto. Olha que lindo. Um material super macio, ele é bem levinho. Todo lindo. Para as meninas, a primeira produção que a gente separou aqui é da Marisol. Muito bacana, quero mostrar aqui. Olha que legal essa calça. Ela é uma calça de moletom, só que modelo de calça jeans. Olha que linda. E com estresse, então assim, isso significa muito conforto mesmo. Para a menininha estar bonita, bem estilosa e super confortável. Aqui é uma blusinha básica, golinha alta de lã, branquinha da Marisol. E por cima essa jaquitinha rosa linda, com pelinho no capuz aqui por dentro, toda forrada, olha aqui com detalhes de babadinho. Um detalhe aqui na manga também. Para compor o look, um lindíssimo cachecol em dois tons de rosa, que dá o charme. A produção fica super bonito. E olha esse coturninho, que lindo. Bem bacana, também da Marisol. Cara, a gente escolhe algumas peças, então você passa por aqui. A loja é cheia de opções para todos os gostos, todos os estilos. Coturninho é o que não falta, tem das mais variadas cores. Aqui da Lilica, a gente também separou uma produção super linda. Olha só esse casaco, gente. Xadrez, muito delicado, com rosê, branquinho, azul claro. Aqui um vestidinho no tom rosê, por baixo, né? Olha aqui o detalhe da Lilica, que não pode faltar em toda a peça. A meia calça. Olha só o detalhe, com brilho rosa, metalizado, aqui o rostinho da Lilica. E para fechar a produção, esse coturno azul marinho. Então, olha que charmoso. Um look super bonito, parecendo gente grande, né? Dá uma olhada nessa meia, gente. Olha o que é isso, que luxo. Detalhezinho, olha, parece um doce. Olha só, cheio de frufruzinho aqui, com as iniciais da Lilica em dourado, em vermelhinho aqui o acabamento, para combinar com o conjunto. Coisa mais linda, um moletom vermelho de plush, com dourado, né? Aqui, olha aqui, a Lilica bordada. Olha a manga, gente. Manga toda franzidinha aqui, vai parecer uma mocinha. Capuz forradinho. Agora, olha a camisetinha por baixo, que coisa mais linda, né? Super bonita. E aqui, para compor o visual, o tênis, que é novidade da Lilica. Olha só, o tênis de luzinha. Olha que graça, gente. Que menina não vai gostar de andar tão linda e tão estilosa assim. Gostou das produções? As meninas aqui da One Story esperam por você. Você tem que passar aqui, porque ainda tem a linha de bebês, que está lindíssima. E toda semana, a loja está recebendo novidade. A One Story fica aqui na Avenida Brasil, em frente à Feirinha do Pequeno Produtor.